Hoje eu vou te mostrar como é possível criar esse joguinho utilizando o Scratch Junior. E ele pode ser utilizado mesmo por pessoas que ainda não foram alfabetizadas. Então primeiro você vai precisar baixar esse aplicativo, abrindo ele. A gente clica então na casinha, abre um novo projeto e aí você pode ver esse personagem do gatinho. Eu vou deixar ele apertado e clicar em X para substituir ele por outro personagem. Então eu vou colocar a cobra inicialmente, clicar aqui no certinho e então eu vou inverter ela de posição. Vou puxar esse movimento para a esquerda e aqui ela já está na posição que eu quero. Vou arrastar ele de volta e agora eu vou deixar a cobra do tamanho que eu quero. Então eu vou diminuir ela clicando nesse botão, depois arrastando ela de volta. Então eu vou colocar aqui ela nessa posição e agora eu vou criar um cenário. Clicando aqui eu posso escolher um cenário pré-existente ou eu posso criar um novo cenário. E eu vou desenvolver um novo cenário. Então eu vou pegar aqui e eu vou montar um chão verde fazendo mais ou menos aqui nessa posição. Então para preencher ele todo de verde eu vou clicar aqui e para pintar aqui em cima de azul eu vou escolher esse azul claro. Usando a mesma função eu clico aqui na parte de cima e pronto já está azul. Então eu vou dar um certinho e agora eu vou posicionar a minha cobra na posição que eu quero. Agora eu vou colocar o meu personagem principal. Eu vou clicar em mais e vou escolher o macaco. Clico aqui em certo. Então esse macaco também está um pouco grande demais para a tela. Então eu vou arrastar esse comando aqui. Dar alguns cliques para ele diminuir de tamanho. Eu acho que esse tamanho aqui para ele está bom. Então eu vou arrastar isso aqui de volta. Então eu vou clicar aqui na cobra e vou fazer um comando. Que diz que sempre quando eu clicar na bandeirinha, então essa cobra vai se movimentar para a esquerda. Só que eu quero que ela se movimente mais rápido do que nessa condição. Então quando eu coloco o loop ela vai ficar se movimentando sempre aqui para a esquerda. Então dá uma olhada para ver como é que ficou. Clicando aqui em bandeirinha ela está andando para a esquerda. Então eu vou arrastar a minha cobra aqui de volta para a posição inicial. E para deixar ele mais rápido eu vou selecionar esse comando de velocidade. Então só que eu vou deixar ele no bem rápido. Então se eu clicar na bandeirinha, vamos ver como é que ficou. Percebe que agora ela ficou bem mais rápida, né? Então eu vou arrastar ela aqui para a posição inicial. E vou mexer no comando do macaco. Para configurar o movimento do macaco, então primeiro eu vou adicionar uma outra figura. Eu vou fazer um botão de pulo para ele. Então eu vou fazer um círculo branquinho para ser o meu botão. E eu vou preencher ele todo aqui de branco. Eu vou chamar esse ator de pulo. E vou dar aqui um ok. Esse botão de pulo eu vou posicionar bem aqui para baixo. Para eu poder apertar com a mão direita. Sempre quando esse personagem do pulo for apertado, eu quero que ele envie uma mensagem para que o macaco venha pular. E eu vou escolher essa mensagem aqui dessa mesma cor laranja. Então agora vamos para a configuração do macaco. Então quando esse macaco receber essa mensagem laranja, que eu poderia também ter escolhido outra cor, eu quero que ele faça um pulo. Então eu clico aqui em azul e agora nesse pulinho aqui. Esse pulinho, como você pode ver, não é muito alto. Então eu vou colocar ele no tamanho de 7. Então vamos testar. Eu consigo já fazer ele pular controlando ele por intermédio desse botão. Agora quando a cobra encostar nele, eu quero que ele dê um grito. E para fazer isso, eu vou clicar aqui no amarelo. Então quando ele tiver um encontro, sempre quando ele encontrar esse personagem, eu quero que ele grite ai. Então eu vou clicar aqui no roxo e puxar esse balãozinho para cá. Ao invés de olá, eu vou dizer para ele escrever ai. Eu acho que o nosso jogo já está pronto. Eu vou expandir essa tela, apertar em bandeirinha e sempre quando a cobra se aproximar eu vou pular. Caso a cobra venha encostar no macaco, por exemplo, eu vou deixar aqui ele encostar. Ele vai dizer ai. Então aqui está o nosso primeiro joguinho. Está vendo que eu não consegui pular. Aí ela me pegou. Se eu der um stop, eu poderia também aumentar o número de controles para fazer com que o macaco também conseguisse ir para frente ou para trás. Então eu vou pegar esse botão de pulo e replicar ele. Para isso, eu vou clicar aqui no mais, escolher o meu botão de pulo que não está aparecendo aqui, mas é esse no caso, porque eu tinha feito ele de branco. Vou arrastar ele para cá, para no caso ser o botão da esquerda. E vou então selecionar aqui, quando ele for clicado, eu quero que ele envie uma mensagem de outra cor para o macaco. E essa mensagem para o macaco, por exemplo, pode ser vermelho. E aí eu posso fazer a mesma coisa para o botão da direita. Então eu vou pegar esse personagem, replicar. E quando esse personagem receber um clique, então ele vai enviar uma mensagem também para o macaco. Só que a mensagem que ele vai mandar é dessa cor aqui, meio beige. Então agora eu vou voltar para o macaco. E agora, quando ele receber um outro comando, que é o da cartinha vermelha, eu quero que ele vá para a esquerda. E quando ele receber um comando da cartinha beige, então eu quero que ele vá para a direita. E assim eu consigo criar mais um controle para poder utilizar no tablet. Eu vou deixar esses botões um pouco aqui mais para baixo. E como você pode ver, eu vou poder controlar ele com uma dinâmica um pouquinho melhor. Eu posso fazer ele pular, posso fazer ele para frente ou posso fazer ele para trás também. E esse foi o resultado do joguinho que a gente criou aqui no Scratch Junior. Que ele tem uma lógica de programação meio parecida com aquele jogo da Google. Em que o dinossauro tem que ficar pulando os cactos que vão aparecendo na frente dele. E aí fica o desafio para você dar uma melhorada aí nesse joguinho. Você pode incluir mais personagens ou mesmo outros objetos no cenário. E se você achou que esse vídeo está muito fácil para você, então acessa esse vídeo aqui. Porque ele vai te mostrar como você pode utilizar o Scratch, que é para estudantes que já estão alfabetizados. E se você gostou desse vídeo, gostaria de dar uma força para o canal. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado.